É preciso ter Deus na nossa vida, tá ligado? Sem Deus você não é ninguém Sem Deus você é todo Nós que tá Salve-se quem puder, homem ou mulher Busque a salvação em Jesus de Nazaré Salve-se quem puder, homem ou mulher Busque a salvação em Jesus de Nazaré Salve-se quem puder, homem ou mulher Busque a salvação em Jesus de Nazaré Eu tô atrás da minha paz, justiça e liberdade Eu tô buscando Deus sempre E o que digo é verdade Atrocidade, calamidade Nas favelas, subúrbios Crueldade, pelos bota, suja o mundo Realidade que nós vive é preciso de salvação Fulminante nossa vidinha É preciso pedir perdão A Babilônia, essa que eu tô A Margedon, holocausto Calabouço, masmorra Abismo pros fracos Tô na intenção de ser salvo O Pai me liberta E que todos os meus inimigos Caiam por terra Tô na benção, Senhor Tô que tô pelo amor Tô na rua, tô na guerra Tô no rap, mas nas trevas não tô Ai, pecador, escuta nós Não jogue pedra na minha cruz Busque a salvação naquele chamado Jesus Salve-se, quem puder Homem ou mulher Busque a salvação em Jesus de Nazaré Salve-se, quem puder Homem ou mulher Busque a salvação em Jesus de Nazaré Em meio a esse labirinto feudal Busco minha salvação Em meio as guerras da quebra Busco a Deus em oração Reencarnação Quem não quer tá com Cristo É outra coisa A vida nos ensina a fazer Certo a despoio Certo pelo certo Já que o errado é cobrado O cramunhão te abraça Se você estiver em opaco Deus, obrigado pela vida, Senhor E que assim seja em nome do Cristo Redentor Ei, povão, vamos buscar a salvação Saia dessa rotina, mude de direção Violências, guerras, tiro, tiroteio Prostituição Drogas, não quero tá no meio Vida não se paga com vida Chega de morte, nada disso resolve Aposenta o seu revólver E ouça o WRCTS, ladrão E corre, vai que vai Busca a sua salvação Salve-se quem puder Homem ou mulher Busque a salvação Em Jesus de Nazaré Salve-se quem puder Homem ou mulher Busque a salvação Em Jesus de Nazaré Amor Busque a salvação A salvação Legenda Adriana Zanotto